E aí pessoal, beleza? RimaSulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSulo HD. Então bora lá reagir às batalhas. Eu confesso que você tem um dom. Como todos MCs sabem fazer um free story que parece som. Só que eu vim falar na sua frente que com certeza eu sei que você é capaz. Mas vou te dar uma sua que sempre vou tentar te mostrar que nem nada demais. Você me chama, não é parada. Acho que isso é decorada. Era pra terceira passada, yeah. Mano, você é uma fusão. Chegou atrasada. Aquela batalha mais de um milhão. Siga palma dessa puta, mas agora mano, você não passou. Vocês querem ver uma surra nova. É bem já e Dudu é Dudu Sogatô. Grabo demais, mano. Muito brabo. Essa batalha é muito grande. Ele sempre fala que ele é Deus, que é tipo um muíno. Isso eu entendi, mas sabe que agora eu já vou atropelando e eu vou seguindo. Quando é assim o que você vem tomando, eu tô fazendo e eu tô conseguindo. O menino que queria ser Deus é de alguém, seu Deus que a gente que nem menino. Não, não, pode mal. Mano, sabe que você na minha jurada, eu vim do Olimpo. Tem vários deuses que estão pela minha rua, na minha quebrada. Ei, vários deuses tipo eu. Mano, sabe que eu vou te ensinar. Ei, a dor não tem a minha fé, que agora eu vou ver, eu tô pra montar. Cala a boca, mano, tá ligado que agora eu já faço minha rima. Você tá no Olimpo, eu sou preto. Enquanto você usa o raio, o papo na narina. Chico, cala a sua boca. Vê, você não é um Deus. E na mão, agora eu sou pra esse Jackson, não é de voz e matem seu. Vê se Jackson é incrível, você existe, você é praio. Sabe que de onde eu vim, Deus é detedor de raio. Mano, tá melhor. Brabo de minhas malditas. Você vai andar de chineirais, só pra te buscar. Mano, tá melhor. É, você tá ligado, mano, você que aqui não fala nada. Ah, sabemos, mano, quem se perde nessa jornada. O hype tá em alta definição, mas você tá ligado e não do vídeo é só madeirada. Você tá ligado, mano, não entende dessas paradas. Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake. Quando assim, mano, o type beat é o caralho. Eu sou independente do próprio beat make. O próprio beat make é mais fulgão. E isso que seu tap tá faltando produção. Enquanto MCs, hip-lop exagera nos luz. Eu tô lá na minha casa, eu papado no Frutalup. Ei, conta doce casa atrás. Enquanto esse cara, você faz é o seguinte. Pau no fulgão, hype, eu tô pelo hip-hop. Evoluindo a cena, brinco com tudo, é FN20. Ei, só que você é muito idiota, mano. É, você tá ligado, é esquinge, não teve o enigma. Até porque eu confundi o Frutalup. Com outra dimensão, você tá cortando só no Frutalup. É Frutalup, é frutalup. É frutalup, é frutalup, é frutalup. É frutalup, é frutalup, é frutalup, é frutalup. E é por isso que eu afafo, tá seco. Pode vir com isso, ó, de um macho negrão. Ae, me traz um cigarro que eu dou um trago. E se me der uma faca, fazer um mato. Você e o Bolsonaro, se essa aqui é o meu parceiro. Eu falo besteira, mas alguém se gosta de uma garganta. Ae, me traz um cigarro, ele tá esperto. Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto. Ei, pra você nem hip-lop, é hater. Você e o Bolsonaro, suas rimes, facadas, fez. Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hillary Clinton. Só que não muito imaginário, ele quer ser um hilário. É uma miragem no deserto. Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário. Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu. Fez o papel, moscou nas favelas e logo percebeu. Não é Hillary Clinton, você nem viu. Se é três espiãs, espiãs, pode ser a de pé, velho, filho. Oh! 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 Mas, 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 calma, 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 calma. Tá longe da herança, mano, cê não pegou essa parada. Herderam o maldito, dono de tudo, dono nem ninguém, herderam de nada. Pode tomar essa história, essa é minha obra-prima. Daí é Césio, que é de Césio, estila, caro, boleias, rimas. Oh! 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 E aí, lá pra fora, cê já gagueja aqui dentro. Oh! Oh! E aí, cê tá achando que eu sempre lá tô voltando pra ser beat arrombado. Ei, cê tá achando que eu mais é diferente quando você tá saindo do limite do meu estado? Nunca sabe que eu sempre você sou um pesadelo, porque você me enxerga quando você tá se olhando dentro do espelho, não que eu sou seu inimigo, nem seu amigo, não pode par. Enquanto você não se vencer, você nunca vai me superar. Oh! 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 Segundo round na casa, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima, bota a mão pra cima. Oh! 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 Sem parar o joio do trigo, sabe que agora eu vou dar pra esse de rota? Alguém pega o joio, o trigo, o óleo e a massa que eu vou fazer um bolinho de aniversário pra tua derrota. Oh! Sabe que o mundo sempre faz a barra? O CHP esqueceu do palco e eu dei nele, na verdade vai precisar de uma vela. Uma, duas, três, parece o aniversário que você está comemorando. E se não por seis, na verdade fala de nacional, tentando por ser morrano. Os homens, 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 as derrotas se a cajeta somando. Uma, duas, seis, por vários números, porque agora de novo eu vou ganhando. fadedre來了 right h uh. S surviving no chico que ele tá comemorando quando o단 to vas önemli em contra? Oh! Que volta时 ao chamar a polêmico, sabe que nisso vão 했éndose escolas CHPOD. Não é questão de exaltar, não é questão de você ser a menor E se encove você com ao TIC Eu vivendo com ao inimigo humano você vai perder pra si só. Eu não sou seu inimigo não sou seu amigo, Já você vai ptk, que para vocês eu não sou nada. indiikum parada. Yeah, yeah Eu também faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chega em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara é muito histórico, esse cara fala muito mano Ele fez um monte de perguntas, foi me retóricar Ele tá falando, te acompanha, tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você é meu amigo, uma temporada, você tá apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o candy shop, sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora certa se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio, mas sabe que agora mano você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo jonga, é pedir mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui, tudo tá mandando te puseigou Dime que nesse MC bravo sabe que eu me livro, dando sinal pra MC de aparência e tô vivo Eu sou o teu da batalha ou da mitologia, mas você que é mito, boy, não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando eu gostar, eu escrevo isso Mais do que isso mano, cê pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga, mas me encheu de milhões É mais do que depressão, tipo depressão Sabe que depois da batalha a sua falha não é cheira do banheiro Falou que esse é o replay da minha derrota, vai pra dar replay, tem que acontecer primeiro Foi barco incapaz, desmente no espírito, mas agora não é o estado Acaba de falar que ia vencer, tá bom antes de ser favorito, só mentira eu fui favoritado Recurite, não segui, não segui disso, e é por isso que agora não, não vai tomar dores Você não segue pra CMC, vira pro dance, chora no sua derrota, lá para os seus seguidores Então, volta para o banco, volta para o banco, que o banco não sonhou Então, volta para a câmera, meu foco é no hip hop, mas além do foco da câmera Então é melhor você não tá, MC que não é capaz, então faz, mas você pode votar nos pés Nunca foi camisa 10, mas nem o camisa 10 do seu time vai chegar nos meus pés Não sei o que isso que está lendo, sabe que agora o repertório eu boto inteiro Vira o beat que eu sou pistareiro O meu jadeiro derruba seu time inteiro E sabe quem é, vou derrubar seu corpo, sendo que mais seja irmão, é pacto de sangue Aqui é cada um por si, irmão, e ser pacto de gangue Tira o botão do lado igual bloods e clips, o mundo todo dominando, mano Fanta seus beats, vou acabar de ser valente seus kits Mas você não é um crédito, te bota no peito com o beat Então, seu volta pra esse beat é o beat, sabe, mas sabe que eu vou mudar a sua vida Porque hoje cedo eu acordei com a shit de vencer Igualzinho a beat no feat com o emicida Sabe que agora eu faço beat e mando no é plancheira Fazendo em emicida, cê lembra do rachite Pra te ajudar na batalha chama a rezadeira Agora clama, sabe que agora tudo vai te botar pra sonhar na comba Eu dominei essa desgrama Depois da derruba cê não chora, amigão, levanta e anda Então, rapaziada, que foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado de coração a todos pelo apoio pelo carinho Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Não esqueça de deixar nos comentários os MCs que você mais gosta aqui do canal do nosso HD Tamo junto, é nóis, falou